E saudade, e essa canção vai especialmente pra todos aqueles apaixonados que viveram a febre do ouro Do garimpo de Serra Pelada, 1980 aos anos 90 Gina Lobrista, Bartogaleno, meu amigo No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você errei, tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Muito mais No toca-fita do meu carro Uma canção me faz Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Muito mais E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E no cantinho E no cantinho bem bordado Eu te amo O seu nome O seu nome Junto ao meu E no cantinho No cantinho bem bordado O seu nome O meu lado está vazio O seu nome 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 Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais